Boa tarde, pessoal. Bem, hoje nós vamos falar de uma coisa legal aqui. Inovação na tecnologia. Estamos aqui na Campus Party, evento tradicionalmente de tecnologia. Hoje já tem muito empreendedorismo, inovação, games, entretenimento, um monte de coisa. Mas originalmente era tecnologia, né? Então acho que o assunto é pertinente, tem muita gente aqui que é da área. Então o foco hoje é trazer ferramenta e mindset de negócio para pessoal técnico, para times técnicos. Primeiramente, quem aqui é de área de tecnologia mesmo, que é técnico? Beleza, vocês vão tirar muito proveito do que eu vou falar aqui hoje, tá? Meu nome é Carlos Carneiro, eu sou CEO da Estartadora. E tem um negócio interessante na minha jornada, como vocês, eu vim de uma origem técnica. Meu background é de tecnologia. Eu comecei no hardware, depois eu fui para software, depois é que eu fui para negócios e dentro de negócios, startup e inovação. Então eu passei por um caminho aí que muito co-founder de startup passa, quando começa a empreender, com muita afinidade com a tecnologia e pouca afinidade com negócios. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, ao longo da minha caminhada, apesar de eu nunca ter sido o perfil técnico que as pessoas imaginam de antigamente, do cara que só fica no computador e não consegue falar, não consegue se comunicar. Eu sempre fui, tive muita facilidade com a comunicação, com falar com as pessoas, com falar em público. Então eu também fiz outras coisas na vida, já tive banda de rock, então eu cantava, então ficava na frente do público, tinha já uma tranquilidade de falar com pessoas. Então isso me ajudou quando eu fui para a área de negócios também, mas inicialmente minha área era tecnologia, como eu falei, quando eu comecei no hardware, eu fui na eletrônica, que nos anos 90, que foi quando eu fiz o técnico, não tinha essas coisas maravilhosas de hoje, Arduino, essas coisas tão legais. Era muito mais raiz o negócio ali, mais artesanal, e o pessoal da área era muito galera de exatas assim, do jeito que o pessoal imagina. Mas hoje as coisas têm mudado, as pessoas têm sido mais multidisciplinares, então a gente acredita que esse conteúdo de inovação e empreendedorismo é muito rico para o cara que é da área técnica, certo? Então aqui é a trajetória que eu tive, a única empresa que eu trabalhei antes de empreender foi a Telemar, que hoje é a Oi, então eu fui da eletrônica para a Telecom, e depois para a minha própria agência que eu fundei, e depois co-fundei uma comunidade de empreendedores e pessoal que trabalha com internet, isso é uma colaborativa, a agência que foi evoluindo, a empresa júnior na faculdade, a ACE, o trabalho que a gente fez com a aceleração de startups lá, a metodologia que eu pude criar, e depois até hoje a Estartadora, tá? Então, acho que o mais importante do que minha trajetória aqui foi esse background técnico, para dar a vocês a tranquilidade de saber que eu entendo o que vocês passam, eu entendo como vocês pensam, eu sou um de vocês. Então, primeiramente, só para explicar a Estartadora, para vocês entenderem o que hoje eu estou fazendo, a Estartadora é uma empresa de inovação corporativa, que usa startup como modelo de inovação. Então, a gente se denomina como uma fonte atualizada de conhecimento e ferramenta, para ajudar as grandes empresas a pensar e agir como startup. Então, o modelo que a gente traz é a chamada futurização, que é o próximo passo da inovação. Ok? Não é? Então, alguns dos nossos serviços são esses, Corporate Venture, Venture Builder, Open Innovation, a seleção de startups, os treinamentos de intra-empreendedorismo, programa de inovação, programa de futurização. Então, tudo isso dividido entre trabalho de inovação para dentro da empresa, para ela trabalhar internamente como uma startup, e a conexão com as startups no mundo do lado de fora. Ok? Ok? Aqui, algumas empresas com as quais a gente já trabalhou, são os nossos cases mais legais, mais interessantes. E aqui, uma palinha da jornada de inovação corporativa. Isso aqui é sobre o estágio de maturidade que as empresas têm com a inovação. Então, desde a conscientização, que é quando a empresa não sabe o que ela quer, não sabe se inovação é importante, é para ela ou não. Depois, a fase de organização, que é quando ela já quer inovar, mas ainda não sabe como. Então, ela precisa se organizar, por isso o nome é organização. E aí, descobrindo como. A fase de ativação, que é quando a empresa, de fato, vai rodar alguma coisa, vai rodar um programa de inovação, seja aceleração, seja de entrepreendedorismo, seja de inovação aberta. E ela precisa executar isso para poder medir seus resultados. E assim se tornar uma empresa mais profissional com inovação, que já sabe mais o que para ela funciona, o que para ela não funciona. E, seguindo esse drive orientado a dados, começar a fazer mais difícil, que é se tornar futurizada. Que é não só ser profissional na inovação, não só ter experimentado a inovação, ter ações de inovação como ser uma empresa de verdade inovadora, no seu DNA, nos seus processos, na sua forma de pensar, na sua estratégia principalmente. Então, a inovação se torna, para uma empresa futurizada, um tema de primeira grandeza. Depois, um pouquinho da jornada do empreendedor de startup. Startups que, para nós, já são futurizadas desde o início. Então, fase de ideação, que é quando a gente trabalha o mindset, muito mais foco no empreendedor, na pessoa. A gente trabalha esse framework aqui de pessoas que analisam conhecimento, habilidade e atitude. Chamado Chá, pessoal que for de RH e conhece bem. E o objetivo aqui é o mindset, conseguir o mindset do empreendedor ter fit com o ecossistema. Então, ele entender o que é startup, qual é o jogo que ele vai jogar. Depois, a fase de pré-operação, que é quando a gente tem uma pré-aceleração, que é focada mais na estratégia, porque nessa fase, a startup é um time que não tem praticamente nada, você não tem seu time completo, você não tem ideia do seu modelo de negócio, você não tem quase nada. Isso é pura estratégia. Então, foco na estratégia, entender mais o problema que o seu cliente ali vai ter, foco em critérios objetivos e o fit entre problema e solução. Depois, fase de operação, mais foco no modelo de negócio, em ter cliente, entender porque você consegue resolver o problema de alguém, certo? Já que a gente já teve o fit de problema e solução aqui. Sona mais repetível, foco em aspectos qualitativos e o fit entre produto e mercado. Famoso product market fit. Próxima fase, fase de tração, foco em marketing e vendas, para poder, de fato, focar em ser escalável e foco nos números, foco em resultado quantitativo e o fit entre distribuição e conversão. Quanto eu vendo e quanto retorna. Depois, fase de expansão, que é quando a startup já está maior, é a fase que o pessoal chama de scale up, e que foco mais em finanças de investimento, em acessar rodadas de investimento maiores, ter um modelo mais previsível. Então, como a inovação e a própria startup, ela trabalha com um ambiente de muita incerteza, aqui a gente já começa a tirar um pouco da incerteza, ser um pouco mais previsível, ser mais organizado, ter mais governança e o foco em retorno de investimento. Está certo? Então, essa aqui é a jornada do empreendedor de startup, a anterior é a jornada do corporate. Foi. Esse é o nosso time, time pequeno para tudo o que a gente faz, mas estamos aí, somos bem guerreiros aí, e temos nossa divisão aí muito comunzinha, exceto aqui, nossa amiga aqui na gestão de conhecimento, que é o único que talvez a gente não conheça, CKO, o que é isso? Então, isso é muito importante para nós, é um cargo de gestão de conhecimento, é Chief Knowledge Officer. Só que para conseguir fazer tudo isso que a gente falou, com seis pessoas, como que faz? A gente criou uma coisa chamada Academia de Inovadores, que é quando a gente forma os profissionais para trabalhar com inovação e trabalhar com a nossa metodologia alocada nos nossos clientes. Se não, como que seis pessoas conseguiriam executar inúmeros projetos? Então, é assim que a gente tem formado várias pessoas, é um processo gratuito que a gente forma os profissionais e depois encaminha eles para assumir esses serviços com a gente, ok? Então, vamos lá. Agora sim, vamos falar do assunto de hoje. E a primeira coisa é a gente falar sobre inovação. Quando você pensa em inovação, o que vem na sua cabeça? Talvez você pense nas ideias. Pô, ter inovação é ter ideias novas, ideias legais. Talvez você pense na inovação como a criatividade. Um produto inovador, um negócio inovador, uma pessoa inovadora, uma pessoa criativa. Ou talvez você pense mais em algo que está rodando em algum aplicativo. Porém, essas ideias comuns que a gente tem sobre inovação, elas estão muito longe do que a inovação é de verdade. A inovação é muito mais parecida com uma coisa assim, com a imagem que está no fundo aqui, ó. Meio que um labirinto que a gente não sabe para onde que vai, não sabe de onde que veio e... não sabe mesmo muito bem como isso acontece. É uma coisa que a gente vai fazendo e descobrindo ao longo do tempo. Então, a primeira coisa para a gente começar a separar na cabeça o que é inovação de fato, o que a gente precisa fazer para como uma pessoa, componente de um time técnico, executar a inovação é entender e diferenciar produto de solução. Porque isso eu vi muito em times de produto, em times de desenvolvimento, o foco é demais no produto. Então, vamos entender um pouquinho de algumas outras coisas. Então, primeiramente, já está dando um spoiler aqui a imagem no fundo, mas vamos lá. Qual que é a diferença? Quem conseguiria me dar uma definição aqui de diferença entre produto e solução? Alguém se arrisca? Não? Então, tá bom. Vou puxar para vocês, essa vai ser mais fácil. Eu, geralmente, chamo alguém do nada, mas queria saber se alguém conseguia diferenciar. Uma solução é a resolução do problema do cliente. Solução, né? Isso aí a gente tem desde que a gente é criança, e estuda matemática lá. A gente tem que fazer uma solução, tem lá um cálculo para você fazer, a resolução é a solução. Só que produto não é a mesma coisa. A solução é um fim, certo? Tem ali, a chave, abriu uma porta, acendeu uma lampadazinha ali. Agora, o produto é a forma de entregar uma solução para mais pessoas, de forma repetitiva e escalável. Então, já estamos diferenciando. O produto entrega a solução, mas ele não é a solução em si. Você pode ver isso muito em pitches de startup. Falar assim, não, eu tenho uma solução que na verdade eu tenho um produto. Como é que a gente sabe se é uma solução mesmo? O produto é um meio. Temos ali o relógio, o relógio é um produto. A solução é saber a hora, né? Então, o que seus clientes querem? Eles querem produtos ou soluções? O que vocês acham? Você, quando usa o Uber, você quer chegar em casa ou quer o aplicativo? Você quer ver um filme ou ficar navegando no menu do Netflix? Quer ouvir música ou montar a playlist lá no Spotify? O que seus clientes querem? Produtos ou soluções? Agora eu acho que a gente já sabe a resposta, né? Então, antes de construir o produto, o que a gente precisa fazer? Resolver o problema de alguém, certo? Precisamos entender como que a gente pode resolver esse problema, porque, beleza, a gente tem que resolver o problema, mas como que eu resolvo? Times técnicos têm esse lado lógico, analítico, muito bem desenvolvido. Então, talvez você tenha pensado aí, Poxa, existem várias formas de resolver um problema. Então, por isso que a gente tem que se questionar no como. Porque tem formas de resolver o problema que também não valem a pena, certo? Então, precisamos entender como que os clientes querem que esse problema seja resolvido. Não adianta nada eu conseguir, de fato, resolver, mas resolver de um jeito que incomoda meu cliente. De um jeito que ele vai lá e fala, pô, até resolveu, mas causou certo transtorno. Vai ser aquele negócio, tipo, de botar plaquinha num lugar de obra. Assim, ó, desculpe o transtorno, estamos trabalhando aí pra você, pra seu conforto, comodidade, mas na hora que você tá lá dormindo, tá lá fazendo barulho. Então, solucionar o problema do cliente e incomodar ele ao mesmo tempo, tem esse mesmo efeito. Precisamos mapear os processos que envolvem a entrega dessa solução. Então, pra você ter isso organizadinho, eu acho que isso aí também é chovendo molhado, vocês, principalmente que são de áreas técnicas, vocês já fazem isso muito bem, vocês, antes de desenvolver algo, separam, fase por fase, entendem de processo. Então, isso é um negócio super valioso quando você vai empreender, antes de você se propor a construir um produto. Você precisa saber solucionar, saber como que faz isso, saber fazer isso sem incomodar o cliente e dividir isso em processos, mapear direitinho. Somente depois disso tudo, pensamos em fazer um produto que entregue essa solução dentro desses processos. Então, aí a gente junta tudo, depois de cada fase dessa, eu pego e, beleza, agora eu estou confortável de saber que eu consigo mesmo resolver o problema do meu cliente, vou entregar um produto que tem isso aí tudo direitinho. Então, essa aqui é uma frase famosa, né, do fundador aí do LinkedIn, que ele falou, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar. E isso acontece para caramba. Eu já vi isso aqui, não foi nenhuma nem duas, não. Foram muitas vezes que times técnicos ficavam lá, buscando excelência técnica, escovando bit lá, para entregar um produto perfeito, que dá para ter acesso de um milhão de requisições por segundo, e é leve, é bonito, tem UX sensacional, linda, e quando vai vender, o cliente não compra. Então, isso aí é uma provocação para a parte de negócio, para que você consiga focar, saber que tem uma pessoa do outro lado que vai usar isso e vai te pagar por isso. Então, rapidinho, passar aqui por cinco verdades dolorosas sobre o seu MVP, que você precisa começar a aceitar. MVP, MVP todo mundo sabe o que é também, né? Pessoal de produto, pessoal técnico sempre sabe, que é o que mais fala, né? Tudo é o MVP, tudo é o MVP, né? É o mínimo produto viável, com o máximo valor, máxima proposta de valor. Então, vamos falar um pouquinho de o que acontece com o nosso produto, geralmente. aceita, é aquela coisa que, momento, aceita que dói menos. Seu primeiro produto não terá todas as funcionalidades que você sonhou, talvez nunca tenha, porque provavelmente não precisa. E você não deveria ficar sonhando com funcionalidade. Você deveria fazer uma validação, vou falar disso depois, validação, e a partir do resultado das suas validações, criar seu backlog de produto, criar seu roadmap, e não do alto da sua cabeça, achando que você sabe o que o seu cliente quer, ou achando que ele pensa igual a você, porque ele não pensa. Ele quer resolver o problema. Então, como a gente viu, levar uma solução primeiro, para depois pensar no produto. Então, talvez nunca tenha as funcionalidades, ou talvez não tenha nenhuma. Talvez você tenha que pivotar, encontre outra dor, que o cliente quer resolvida, e, no fim, seja um negócio completamente diferente, do que você pensou no início. E, exemplos não faltam, né? Essa palestra é muito conteúdo, então, eu não vou me ater a isso aqui, mas, se vocês pegarem, todos os modelos que hoje são grandes, e são importantes, eles não começaram como eles são hoje. Segunda coisa, seu primeiro produto não será escalável, mas tudo bem, você não tem cliente, é aquele negócio que eu falei antes aqui. Ah, eu quero que acesse, não sei quantos milhões de requisições por segundo, mas quantos clientes você tem? Um, ou nenhum, então, você não precisa disso agora. Então, no início, não é escalável. Seu primeiro, sua primeira versão ali, não vai ser, e não precisa mesmo, beleza? Então, você não vai perder tempo pensando em desempenho super, mega, blaster, animal, porque você não precisa disso agora. Então, como a gente sabe, vão fazer startup, vão seguir o Lean, vão seguir os princípios ágeis, então, eu não vou fazer o que eu não preciso agora, certo? Seu primeiro produto, só fará uma coisa, deve fazê-la muito bem. Isso aqui, é a razão pela qual uma startup ganha de uma grande empresa. É o motivo pelo qual as grandes empresas estão de olho no que vocês estão fazendo. Porque ela sabe que você faz só uma coisa, e essa coisa que você faz, você faz muito melhor que ela. A gente costuma dizer que tem que ser pelo menos 10 vezes melhor. Vou falar disso daqui a pouco também. Então, é por isso, pelo foco em fazer uma coisa, em resolver um problema muito bem, é que uma startup consegue ser o modelo de inovação mais sofisticado que a gente tem hoje. Certo? Se você pegar o Uber, que todo mundo gosta de dar exemplo do Uber. Uber hoje, maior startup que tem. Então, o Uber, resolve só um problema, o de mobilidade, você ir para onde você quer. Ele não faz um monte de coisa, ele não serve cafezinho, não faz massagem, ele só te leva para onde você quer ir. Resolve um problema, mas faz isso muito bem. Seu primeiro produto será, para um nicho bem específico de clientes, eu sei, você vai dizer que sua solução serve para todo mundo. Isso aí também é, tudo quanto é pitch, o povo fala disso. não, mas eu fiz uma solução que resolve todo mundo. Se você quer atender todo mundo, você não atende ninguém. Então, por isso que segmentação é muito importante. Ah, mas pô, como que eu vou fazer isso? Se eu fizer para um nicho muito específico, eu não vou ter um tamanho de mercado grande, e vou ter pouca receita. Não é assim que todo mundo pensa? Pois é, mas no início, é melhor você ser o melhor cara daquele nicho pequenininho, e depois ir pegando um por um. Então, sim, você pode atender uma massa de gente gigantesca, mas não no início. Certo? Eu estou falando aqui, do seu primeiro produto. A primeira versão dele, não precisa acessar todo mundo. Lembra que a gente falou lá, que você quase não tem cliente ainda? Então, seu primeiro produto vai focar num nicho, e você vai ser o melhor naquele nicho, e resolver o problema daquele cara. E é por isso que esse cliente vai trocar você, pelos outros caras muito grandes, inclusive startup, que acessou investimento semana passada, que você ficou lá meio na deprê, falando, caraca, esse cara vai ser meu concorrente, ele acessou uma rodada de 3 milhões, e agora, como é que eu ganho dele? Assim, fazendo segmentação direito, acessando um nicho específico, sendo melhor do que ele, porque você faz uma coisa, e faz muito bem. E, finalmente, seu primeiro produto será cobrado. Sim, você vai entregar um produto que só faz uma coisa, para um tipo de cliente que não é automatizado, que não é escalável, sim, as pessoas irão pagar por isso. A comprovação disso aqui, eu vou falar só no final da palestra. Por que isso acontece? Porque você vai focar no tipo de cliente que realmente precisa do que você está entregando. Isso vai fazer com que ele consuma, sim, sua solução, e tenha até certa paciência com alguns bugs que apareçam, vai te ajudar a desenvolver, vai pagar um pouquinho mais caro, mesmo assim, mas vai te ajudar. E, por quê? Porque as pessoas não querem produto, elas querem resolver o problema delas. É por isso que o cliente paga. Então, grava bem isso na cabeça. A informação mais importante dessa palestra de hoje é essa, que o cliente não quer produto, ninguém quer. Cada um quer solução do seu problema. Então, vou fazer uma provocação aqui, soma uma frase famosa do Steve Jobs. Ele falava que o cliente não sabe o que ele quer até que você mostre para ele. Será? Ele era fã do Henry Ford, que o Henry Ford falava uma outra coisa parecida. Se ele tivesse feito o que os clientes deles queriam, ele teria que construir o cavalo corre mais rápido. Então, vamos lá. O que ele quis dizer quando ele falou isso aqui? que, na verdade, nas entrelinhas, a informação está que sim o cliente sabe. Se o cliente queria um cavalo mais rápido, você que é empreendedor tem que ler nas entrelinhas a solução. O cavalo é o produto, certo? A gente falou de produto e solução, o cavalo é o produto. É como eu entrego a solução. Mas qual que é a solução de verdade que a pessoa que queria um cavalo mais rápido queria? Se deslocar do ponto A ao ponto B mais rápido possível. Certo? A palavra rápido está aqui entregando qual que é o valor que ele enxerga nesse produto. Cavalo. Então, se eu faço um produto que se locomove mais rápido que o cavalo, eu estou entregando? Estou entregando. Então, é daí que vem a inovação e a disrupção. Então, sim, o cliente sabe o que ele quer, sim. Mas, às vezes, ele não sabe verbalizar isso de uma forma organizada e correta. E é seu papel como empreendedor ler nas entrelinhas e entender isso. Porque se ele entende isso aqui, significa que ele já entendia a cabeça do cliente. Ele sabia o que o cliente pensava. Mas, não estava com foco na solução e sim no produto. Então, pensem que vocês como empreendedores, vocês não são construtores de produtos. Vocês são construtores de soluções. Então, se hoje o produto que você faz é a melhor forma de entregar essa solução e amanhã não for mais, mate seu produto e faça um próximo que entrega a solução da melhor forma. Então, seu cliente não compra seu serviço, ele não compra seu produto e muito menos seu aplicativo. Ele não está nem aí para isso. certo? Ele quer solução. Beleza? Está chato, está repetitivo, mas vocês vão ver que o tempo inteiro a gente vai se bater com isso lá fora e depois que vocês ouvirem isso aqui, vocês vão ouvir as outras pessoas falando e vocês vão lembrar de mim para caramba. Então, a inovação entra nesse momento em que eu quero entregar solução e que a necessidade da inovação surge quando as soluções conhecidas não produzem um resultado desejado. Então, a inovação é sobre resultado e não sobre ficar inventando coisas bonitinhas e coloridas apenas. E o objetivo específico da inovação é atender necessidades não satisfeitas dos clientes. Então, onde que está a novidade da inovação? Onde que está o que eu faço de novo? Está em atender a demanda que ninguém atendeu. Satisfazer o cliente de uma forma que ninguém satisfez. Entregar aquela solução lá que ele sempre quis e ninguém nunca deu a importância. Então, primeiro vamos entender um conceito aqui da ótica do cliente. De como ele vê as coisas. O cliente que é underserved e o cliente que é over served. O nome é esquisito, inglês demais, mas o conceito é muito simples. É o cliente que está mal servido e que está super bem servido. Então, o cliente que o produto que entrega a solução dele hoje atende ele acima do que ele precisa ou abaixo do que ele precisa. Nenhum dos dois aqui está na medida do que ele precisa. um é mais e o outro é menos. Ok? A gente vai usar essa informação mais para frente. E os dois paradigmas, as duas abordagens aqui de inovação, que é o Ideas First e o Needs First. Eu falei no início aqui que a gente foca na futurização e que ela é o próximo passo da inovação e mais de 80% do que você vê hoje sobre inovação é Ideas First, Startup principalmente. Por isso que você vê todo mundo falando tanto de ideia. Ah, eu tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Beleza, a ideia, a ideia não vale nada. Já tem gente falando isso também. Porém, sempre começa na ideia. Isso é melhor do que tudo que a gente tinha antes. Certo? É verdade. O modelo encascada que a gente tinha anteriormente de evolução de produto era muito lento e ruim mesmo. mas a ideia ela faz com que você tenha uma margem de erro muito grande porque uma coisa é dentro da sua cabeça tudo funciona. Na hora que você leva para o mundo real um monte de coisa dá errado, certo? Startup, todo mundo sabe disso. E é por isso que se usa a metodologia Lean para você prototipar barato e rápido e ficar fazendo fail fast ou seja, tentativa e erro. Eu vou, ah, não deu? Pivota, tenta de novo. Não deu certo? Pivota, tenta de novo. Não deu certo? Pivota, tenta de novo. Até acertar. Mas, e se ao invés de fazer isso você procurasse primeiro um problema de alguém para resolver e depois, só depois de conseguir resolver esse problema você resolvesse pensar numa ideia. Então, esse é o paradigma do Needless First que já tem estudiosos da área comprovando que é até 80% mais eficaz em tempo e recurso para encontrar uma solução para o problema de alguém. Então, não tem muita novidade. A diferença do Needless First é você ir na necessidade antes de fazer a ideação. Você ainda trabalha com a ideia mas a ideia não é a primeira coisa que você faz. Então, para seguir o fluxo de lançamento e desenvolvimento você primeiro vai na necessidade. Nada mais, nada menos é do que fazer validação antes de começar a idear. Beleza? Então, para onde eu começo? O Needless First é feito assim, você começa ou pelo público ou pelo problema. Por quê? Se você encontra um público, depois você descobre o problema que esse público tem. Ou se você começa pelo problema, depois você descobre qual público que tem esse problema. Então, você primeiro tem que encontrar esse fit aí de problema e público. Vamos simular aqui começando pelo problema. O problema existe? Você tem que saber se realmente o problema existe, se a pessoa que tem um problema quer realmente resolver esse problema, se isso importa para ela ou não e como que as pessoas resolvem esse problema hoje, porque com certeza se é um problema ele já está sendo resolvido de alguma forma, provavelmente de uma forma que não é eficaz, lembra que eu falei que a inovação é necessidade de não satisfeitas? Então, ele está resolvendo mas não está satisfazendo. Então, de alguma forma você pode ser dez vezes melhor do que como ele resolve hoje? Então, essas perguntinhas você tem que conseguir responder para você. Agora, vamos seguir outro caminho, vamos seguir o caminho do público. Como segmentar? Lembra que eu tinha falado de focar num público específico e ser o melhor do mundo em resolver o problema daquele público específico? É agora. Aí, você vai se aprofundar no mercado, o mercado é grande o suficiente? É, mas é fragmentado, então eu vou fazer um plano ali de pegar um segmento de cada vez. Como o mercado resolve esse problema hoje? De novo. E como eu consigo ser dez vezes melhor do que como ele resolve hoje? Então, é exatamente, nos dois caminhos você vai bater nessa do dez vezes melhor. E daqui a pouco eu vou falar. Qual é o critério de solução para a gente medir se é dez vezes melhor ou pelo menos muito, muito melhor? então, dica aí, respeite as regras de pesquisa, quando você estipular isso e for pesquisar, não fique roubando, não tente consertar no meio do caminho, se começar a dar errado, faz de novo, teste até o final, não para pelo meio do caminho, que às vezes a pessoa faz assim, Ah, vou falar com 50 pessoas e preciso ter aceitação. Aí a pessoa fala com os primeiros cinco, dez, e deu tudo errado. aí ela desiste, para no meio, não, você tem que medir até o final, porque pode acontecer o quê? Você fala com 50, 47 disseram que não, só três que sim, você fala, pô, falhei, falhou, mas primeiro, você sabe o quantitativo de quem quis dentro daquela amostragem e o que você quer analisar se você teve só três? O que esses três têm em comum? Se você conseguir fazer um filtro, entender o que os três têm em comum, você pode fazer uma outra rodada de mais 50 só com essa característica em comum e ter um resultado às vezes 100%, que é uma coisa que muitas vezes ninguém nem acha que consegue, mas quando você observa e acha os padrões, que é o que você está procurando quando você está tentando fazer uma pesquisa. Então, confrontar hipóteses e fatos. A maioria das coisas que tem na nossa cabeça quando a gente começa pela ideia são hipóteses, que para nós são factíveis, na nossa cabeça a gente fala, pô, isso aqui é dessa forma, vou fazer isso, vou alcançar esse resultado, mas antes de levar para o mundo real é tudo hipótese, hipótese não validada. Então, o que a gente tem que fazer é parar de ter achismo, não, eu acho que isso acontece dessa forma e de fato validar, que é chegar e conseguir criar testes para confirmar que aquilo que eu imagino realmente se traduz na realidade. E a gente fica padrões, como eu falei, que é o que todo mundo que valida está procurando. então, eu vou dar mais um exemplo aqui na questão de pesquisa exploratória, que é para você achar público e conseguir depois investigar o problema. A princípio, quando você vai falar fazer exploratória para achar público, é todo mundo igual, certo? Está todo mundo espalhado, é todo mundo igual, mas depois você começa a achar padrões, quem é parecido com quem e depois você pode juntar esses que são parecidos. Então, você separa eles em clusters, inclusive os que não têm padrão. não ter padrão nenhum é um padrão também. E depois você pode aprofundar. Aqui na simulação é como se tivesse escolhido o azulzinho, as bolinhas azuis, e você vai ver aí que tem tonalidades diferentes. Existe uma uma nuance aí entre esses caras que são do mesmo cluster. E é daqui que provavelmente vai sair o nicho que você vai pegar inicial. Até você conseguir pegar todos os azuis, você demora. Você entende o padrão desse azul clarinho, do azul mais escuro ali, mais ou menos, e faz meio que cluster dentro do cluster. Então, já falei disso, mas lembrando vocês, inovar é atender necessidade não satisfeita e inovar é dar solução nova para problemas antigos, que antigamente a gente usava o fogo para se aquecer e hoje a gente tem aquecedor. De novo, produto diferente, mas a solução é a mesma, certo? É para aquecer nosso corpo. Então, o cliente ele sabe onde o calo dele aperta, ele sabe o que dói para ele e é o seu papel entender isso. Você é o empreendedor, você é o cara que é o detetive que investiga essa informação. Então, a validação é só arma secreta. É com ela que você vai conseguir fazer, vai conseguir ter sucesso onde os outros fracassaram. Então, você vai se valer do método científico, então, a validação ela segue o mesmo critério do método científico de observação, pergunta, hipótese, experimento, análise e conclusão e você fica fazendo um ciclo para poder descobrir as verdades até que as coisas realmente saiam como você espera. E agora, entender uma coisa muito legal aqui, chama job to be done, que é a percepção do cliente. Desculpa. Oi, vamos lá. Job to be done é a ótica do cliente, a percepção dele sobre a solução que você criou. Então, é o verdadeiro motivo que faz ele comprar, que é você resolver o problema dele, como a gente já entendeu antes. Então, o cliente paga e usa para a realização de um trabalho. Então, essa seria a tradução melhor de job to be done. O trabalho tem que ser feito. Os teóricos disso aqui chamam de processo adjacente, ou seja, dizendo que quando você usa um produto você não quer aquilo, você quer fazer aquilo com uma outra, você quer fazer uma outra coisa usando aquele produto. Então, ele é uma ferramenta para analisar por que o cara compra. Ponto. Então, a proposta de valor já é mais conhecida entre o pessoal de startup, empreendedorismo, desenvolvimento de produto, que é o que você quer entregar. é a ótica sua. Se o job to be done é a ótica do cliente, a proposta de valor é a ótica da empresa, de entrega de valor, que é o que você dá em troca do dinheiro que o seu cliente paga. Então, podemos dizer que a proposta de valor ela é a forma que você oferece o job to be done. É a forma que a empresa se propõe a entregar essa solução para o cliente. Um exemplo disso é a evolução dos modelos aí da música. Se você prestar atenção aqui, a proposta de valor foi mudando e o produto acompanhou. Mas o job nunca mudou. Sempre foi escutar música. Seja naquele disco e-mail lá que você tinha que dar uma extravada, seja na fitinha, seja depois no sistema lá de fazer download lá que você baixava Piratão lá, até chegar o streaming. A própria iPod. Então, o Spotify não difere em nada da Vitrola no que diz respeito ao job to be done para fazer a mesma coisa, escutar música. Certo? Então, mais exemplos para a gente diferenciar uma coisa da outra. Esse é sempre o exemplo mais simples que a gente dá que é da furadeira. Que tem como proposta de valor fazer furo e o job to be done seria se pendurar alguma coisa na parede. Mas concorda comigo que se você for pendurar um quadro na parede, por exemplo, ou alguma coisa leve como um cartaz e tal, se você tiver um adesivo para colar lá já dá conta e você não precisa furar. Então, por isso que a gente analisa tudo, inclusive concorrência pelo job to be done e não pela proposta de valor. Então, no caso aqui da furadeira, às vezes, o que concorre com ela nem é uma outra furadeira ou outra marca. Às vezes, é a 3M lá que te dá um adesivo forte que consegue pendurar um negócio um pouquinho mais pesado. Então, por usar sempre a furadeira, fui desafiado a encontrar exemplos melhores. e eu encontrei a cafeteira e a chaleira são exemplos melhores que a furadeira para explicar o job to be done. Por quê? A proposta de valor da chaleira é aquecer a água, mas o job é tomar café. Então, de fato, só aquecer na água ainda não tomo café, certo? Eu preciso ainda preparar o café. Então, ela ajuda, ela tem uma proposta de valor, mas não me entrega o job que eu quero. Depois inventaram uma coisa chamada chaleira elétrica, que também só aquece a água, embora ela, embora o meu job ainda é tomar o café. E vamos lá, galera que é de produto e desenvolvimento e gosta de construir features, preste atenção nisso aqui, ó. Eu peguei, a chaleira elétrica, ela existe. É, ó, o recurso exclusivo de indicador de uma xícara da mini jarra elétrica Philips, você pode ferver apenas a quantidade de água necessária. Dessa forma, você pode economizar 50% de energia, reduz o impacto ao meio ambiente. Beleza, tem um monte de features, certo? Diferente da chaleira normal, mas ela ainda só aquece água, ela não me entrega o café para eu tomar. Diferente da cafeteira, que a proposta de valor dela é preparar o café onde eu só tomo café, se meu job é tomar café. Então, quem chega mais perto do job? A cafeteira. Ainda que ela não tenha feature nenhuma, ela me entrega o job pronto, eu só pego o café e tomo. Enquanto a chaleira elétrica ela é cheia de funcionalidade, pode até vir, servir na minha boca, mas ela vai servir água quente apenas. Então, vamos entender aqui uma outra coisa legal, é a matriz de crescimento baseada em job tube done. A gente tem aqui, vou botar logo todos de uma vez. A gente tem nesse quadrante aqui, job pior, job pior embaixo e o job melhor em cima. E preço maior, e preço maior aqui no eixo vertical e o preço menor, preço menor para cá na direita. Então, vamos lá. Se eu tenho a estratégia diferenciada, ela atende o cliente mal atendido, o underserved, que eu falei antes, lembra? O mal atendido, quando você foca num job muito bom e entregar muito bem a solução, mas o preço maior. Deu como exemplo aqui a Tesla e a Apple, a Apple aqui no caso do produto iPod, na época. O iPod era bem mais caro que o MP3 player que tinha, mas ele entregava muito mais solução. E os clientes mal servidos só tinham produtos que tinham lá só a insatisfação, deixavam o cliente ainda meio insatisfeito, então, esse posicionamento aqui funcionava bem. A estratégia discreta, eu falo aqui só para nível didático, porque ela não serve para vocês. Aqui nenhum de nós quer criar isso aqui, isso aqui é só quando o cara tem opções limitadas, então, é aquela pipoca lá de dentro do cinema que você paga a cara para caramba porque não tem concorrência lá dentro. No estágio de futebol, quando você está lá dentro tem que pagar, você compra o que tem. É dentro do aeroporto, que é a expressão altíssima porque você não consegue ir comprar em outro lugar, entendeu? Então, beleza. O cliente com opção limitada, mesmo com job pior e preço mais alto, ele paga porque é isso ou nada. Agora, vamos prestar atenção aqui. Aqui que é a magia dessa apresentação. Primeiro, vamos falar aqui da estratégia... Está errado aqui, na verdade. Está dominante, mas aqui seria disruptiva o nome. A estratégia disruptiva é para os clientes bem servidos e não clientes. Ou seja, o cara que está servido acima do que ele precisava. O exemplo aqui é o Microsoft Office em frente ao Google Docs, que ele é muito mais na medida do que você precisa e bem mais barato. Então, era o concorrente do Google Docs. Por isso, ele se posicionou, entrou no mercado e conseguiu clientes para caramba. Porque o cara que usa... Beleza, o Excel, vamos comparar com o Google Sheets aqui. O Excel é melhor que o Google Sheets? Em funcionalidade, ele tem muito mais, certo? Mas quem é que usa seja 50% ou 60% do Excel? Se tiver alguém aqui, é um ou dois. Mas no Google Sheets, ele tem quase todas as funcionalidades que todo mundo precisa. Então, foi assim que ele se posicionou. Então, você quando é uma startup inicial, daquele modelo que eu falei antes, você vai focar num nicho, só tem uma funcionalidade, você deveria preferir a estratégia disruptiva. E em que você tem um job que não é muito bom, mas você está focando num cara que é muito, muito bem servido e ele não precisa de tudo que ele tem hoje. Então, você consegue ter uma entrada melhor no mercado. Olha que maluquice. O cliente muito bem atendido é mais sensível a uma solução que tem menos, caso seja mais barato. e aos poucos subir para essa aqui, a dominante. Agora sim, que é isso que todo mundo quer ser quando crescer. Que atende todos os tipos. O mal servido, o bem servido, o não cliente, todo mundo. Que era o não cliente também, o Google Docs atendeu. O cara que não conseguia ter Microsoft Office porque ele não conseguia pagar. Ou, porque ele não conseguia fazer aquela pirateada lá que todo mundo fazia. Então, para subir para a dominante, o job muito melhor e o preço menor. aí você pega e arrebenta, que é o exemplo, por exemplo, Nubank, Netflix. Não precisa nem comparar quem são concorrentes deles, são sempre mais caros e entregam uma solução muito inferior. E tem também a estratégia de sustentação, que é quando você é meio que um meio termo entre os dois. Eu vou dar um exemplo depois da estratégia de sustentação, mas é quando você tem cliente existente aí nessa zona cinza no meio. Então, você tem um job um pouco melhor do que algum deles e um preço um pouco menor. Então, é um mais ou menos. Vou dar um outro exemplo da matriz só focada no Uber. O Uber começou na estratégia diferenciada, no Uber Black. Então, o que é mais caro, mas tem mais job e jamais cresceria do jeito que ficou se ficasse só no Uber Black. Depois, ele veio para o X, que aí sim ele se tornou escalável para caramba igual a gente conheceu. Então, ele foi para a estratégia dominante e aí sim ele tinha um job melhor e preço menor e comparado, por exemplo, ao táxi, coisa e tal. Aí depois, ele criou aqui na estratégia disruptiva o Uber, que hoje é o Juntos, que era o Pool, Uber Pool. Então, compartilhamento preço menor, job pior, mas beleza. Tem pessoa junto ali, mas se você pagar menos está de boa. E aqui no meio, o Uber Select. Concorda comigo? que ele é um pouco melhor que o X, mas também é um pouco mais caro, mas ele é um pouco mais barato que o Black. Então, ele atinge essa área aqui de meio termo. Então, só dizendo aqui que o foco é você ir subindo para melhorar seu job. A cada versão do seu produto, você vai subindo da estratégia disruptiva para a dominante. E, por último, todo cara técnico precisa saber que geralmente dá umas mancadas na parte de vendas. Ele fala, pô, mas se eu estou só desenvolvendo, eu preciso pensar em vendas? Precisa, precisa muito. E geralmente, quem já viu isso aqui? Funil de vendas? Quem conhece isso aqui e já viu alguma vez na vida? Então, hoje, você vai ver muito no marketing, no marketing digital, a galera trabalhar funil e tal. Só que, quando você é uma startup, você não tem essa previsibilidade toda que o cara faz numa grande empresa, por exemplo, uma empresa de produto. Aí você usa o que a gente chama de funil invertido. Você está pegando seus primeiros clientes, você não sabe como que faz ainda, então você foca em vender. Então, você não tem a certeza do funil tradicional, então você tem incerteza. Você foca primeiro em vender. Depois que você vende, você tenta vender de novo. E você agrada muito o seu cliente para você fazer um lover primeiro. Depois disso, você começa a ter o cliente recorrente ali que compra e tal. Primeiro, você foca na galera amar você. Lembra que eu falei que você é super segmentado? Então, você vai focando aquele cara ali que é apaixonado pelo que você fez. depois os clientes regulares, depois você vai aprendendo como é criar uma oportunidade para poder fechar esse cliente e também depois converter ele para lover. Depois você descobre como capital leads, depois você pega visitantes, diversifica em canais, depois você descobre de fato qual é o seu público-alvo. Na startup, você começa a funil ao contrário. e isso se deve a essa situação aqui que é a curva de adoção de inovação que o seu mercado inicial não dá para ver, está muito branco ali. O mercado inicial que está lá em cima tem que ser os entusiastas e os visionários. O entusiasta é aquele cara que só porque você é novidade ele vai usar, mas depois assim que você passar um tempinho ele vai te abandonar. Então, nem se esforça muito por ele e é pouca gente mesmo. mas você tem que focar nesse outro cara aqui dessa fase de baixo desses dois aqui que são seus early adopters são seus primeiros adotantes. Então, desses dois aqui esse cara aqui é o mais importante é onde você pega o mercado inicial e se consolida e faz suas validações e comprova seu job to be done comprova que você é 10 vezes melhor é aqui porque depois tem esse abismo aqui esse vale da morte que é o desafio que você tem que superar então qual é você vai fazer escala depois vai fazer tração em cima desse cara aqui pragmático esse é o cara que não assume a inovação de cara que pensa assim depois que todo mundo começar a comprar eu vejo isso aí é bom mesmo depois vai vir o cara conservador que é mais difícil ainda que é o cara que espera até o pragmático também usar e falar pra ele como que foi isso que a inovação assusta ontem a gente estava no painel da estartadora lá fora na área open o Vini estava dando um exemplo falando como se fosse um teletransporte criei o teletransporte agora e agora eu consigo teletransportar você pro outro lado do mundo lá pra China então eu vou criar aqui um um portal agora você pode pular dentro aqui pra você ir lá na China mas eu nunca testei isso é a primeira vez pula aí dentro você vai? quem vai? quem iria? então o cara que é o early adopter aqui é o cara que iria se o cara tiver um motivo muito importante pra ir pra China ele vai pular lá dentro desesperadamente mas se não ele vai falar não deixa os caras pularem ali vamos ver se deu certo vamos ver se o cara chegou vivo do outro lado aí talvez eu pule também então é isso o cara que é o early adopter ali ele é o seguinte como é que a gente identifica cada um os visionários aqui né do early adopter lembra que eu falei que a gente a gente exclui o primeirão lá o entusiasta né a gente vai focar no visionário então o visionário é o cara que tem um problema check sabe que tem um problema e tá buscando uma solução pro problema e tá procurando uma solução desesperadamente vou sair daqui pra vocês baterem a fotinha que isso aí é legal mesmo então o visionário é esse cara que tem um problema sabe que tem e tá procurando uma solução o pragmático ele até tem um problema e sabe que tem mas não tá incomodado com isso agora então é por isso tipo é você que não precisa ir pra China hoje então não adianta fazer o portal aqui deixa o cara pular primeiro vamos ver se dá certo o conservador é o cara que até tem um problema mas ele nem sabe tem e por causa disso também não tá procurando solução então depois que você começa a comprovar com dois outros públicos ele olha e fala assim caramba diferente do ditado que a gente fala que era feliz e não sabia o cara fala eu tava ferrado e não sabia vou embarcar nessa solução aí que vai melhorar minha vida e por fim o cético que é o cara que ele não tem o problema não sabe que tem não tá procurando solução mas talvez ele até use porque ele vai ver os outros usando e tendo um resultado muito melhor do que ele e aí ele vai falar assim não baseado nos dados baseado na realidade que eu estou vendo eu vou assumir isso aí vou usar essa solução inovadora sim beleza então galera é isso o incentivo pra vocês é usar essas ferramentas vocês irem criarem coisas incríveis e não serem limitados pelo que acham que vocês tem que ser vocês como times técnicos vocês são os caras que fazem muita muita transformação nos negócios que vocês fazem parte e tenho aqui pra vocês uma informação legal pra encerrar e vou abrir pra perguntas ainda que a gente tem um tempinho tá temos 10 minutinhos aí nosso curso colisões que é um workshop aí pra é pra empreendedores que estão começando pra quem quer entender mais de metodologia de validação entender um pouco dessas coisas que a gente falou aqui de obtidão propósito de valor fazer validação científica testar coisa melhorar a sua parte de trabalho em equipe encontrar sócio quer começar sua primeira startup quer fazer com um pouco mais de metodologia quer ajuda esse é o curso certo é o workshop certo pra você conseguir isso aí e estamos aí com cupom de desconto pra quem tá na Campus Party vai ter offline aqui em São Paulo pra quem é daqui e vai ter online versão online pra quem é de fora de São Paulo também então bata suas fotinhas aí podem usar o cupom ali Startup CPBR que já tem um descontinho aí pra galera beleza então esse é meu contato a provocação é essa não apenas inove futurize seja diferente e quem quiser perguntar alguma coisa a hora é essa tem que vir aqui perguntar não então beleza muito obrigado pessoal vamos pra cima aí não é meio que porque eu não quero que eu não quero eles eu não quero fazer acontecer Obrigado.